Pessoal, o relator da PL 4401-2021, que está atualmente na Câmara dos Deputados e que tem a proposta de regulamentar o mercado cripto no Brasil, não foi reeleito e o que está todo mundo se questionando é se isso atrasa ou não o processo regulatório. E é isso que vamos entender agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai ajudar bastante o canal, né? Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, o relator do projeto de lei das criptomoedas na Câmara dos Deputados, Expedito Neto, obteve 20.054 votos nas eleições e não se reelegeu. A saída do deputado na próxima legislatura deixa incerteza sobre o rumo que a proposta irá tomar a partir de agora, particularmente depois que a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, manifestou a intenção de colaborar com o projeto. De acordo com a reportagem, foi dito que uma possibilidade é que o deputado faça um speedrun de aprovação da proposta. O motivo é usar isso como trunfo em eleições futuras. Mas, uma fonte não identificada disse a reportagem que deve acontecer justamente o contrário. Tem muito congressista que está querendo colocar a mão nisso e com a saída do relator é possível que usem isso para recomeçar o processo regulatório com outras propostas. O senador Carlos Portinho disse que o ideal era recomeçar com uma nova proposta, pois rei morto é rei posto e essas foram as palavras do senador. Neto foi o autor do relatório que alterou em julho a redação da proposta vinda do Senado. Entre outros trechos, adicionados por senadores e rejeitados por ele, estavam a obrigação de que as corretoras de criptomoedas precisam ter CNPJ prévio para operar no Brasil e a necessidade das exchanges segregarem o patrimônio delas e de seus clientes. As duas pautas enfrentavam resistência, principalmente das corretoras estrangeiras, que acusavam esses dispositivos de dificultarem sua atuação e tentarem criar uma reserva de mercado para as exchanges nacionais. O diretor da AB Cripto disse que a aprovação do projeto continua em pauta para 2022 e que, independentemente da reeleição do relator Expedito Neto, ainda há espaço para que se discuta e se aprove ainda neste ano um marco regulatório. E bom, pessoal, o processo de aprovação de uma lei tem algumas figuras com papel de destaque, como o autor e o relator do projeto. Tendo em vista que o Expedito Neto não foi reeleito e que a proposta está com a tramitação muito avançada, provavelmente eles vão tentar a aprovação ainda em 2022. Segundo a Rede de Políticas Públicas da Bitsu, esse é um movimento político necessário, dada a urgência e a carência de um marco regulatório para a criptoeconomia no Brasil e o potencial de geração de investimento que o setor traz para a economia nacional. E Tiago Barbosa, sócio do escritório Ogawa, Lazerotti e Baral de Advogados, falou nesse mesmo sentido onde a não reeleição de Expedito Neto pode dar outro impulso na aprovação do PL 4401-21 ainda nesse ano. Isso porque unirá a intenção do deputado de aprovar ainda em sua legislatura com a explícita intenção do Banco Central e da CVM de ver esse setor regulado o quanto antes. E ele ainda salienta que essa é uma questão política cujo resultado é incerto. E resumindo, existem chances de que a aprovação na Câmara ocorra ainda esse ano. E em caso de não aprovação em 2022, o cenário onde congressistas tentam passar suas propostas de regulamentação podem se tornar prováveis. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!